Boa noite, amores, seres de luz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro oficial da conexão com mãe Maria. Oi, Aldra, bem-vinda. Fátima, turismo holístico, bem-vindo. Lucie, meu amor, tudo bem? Bem-vindo, Maria. Amores, eu não consegui ver o nome de todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar o nosso projeto. Boa noite. Conexão com mãe Maria, um pedido do comando da luz, para que nós possamos ancorar a paz nos nossos corações. Mãe Maria, essa consciência de luz, que está tão próxima a nós, trazendo cada vez mais da sua frequência amorosa para esse planeta. E todos nós fazemos parte deste lindo e grandioso projeto de ancoramento da paz e do amor aqui no planeta. Gratidão, amores, vocês são maravilhosos. E estar nessa frequência, para mim, é muito gratificante. Preenche muito o meu coração. Eu nasci em família católica, apostólica, romana, praticante. A minha mãe, tinha duas irmãs e a minha avó, todas filhas de Maria. Hoje em dia não se ouve mais falar nisso, mas naquela época elas tinham uma ordem, as filhas de Maria. E viviam e pregavam tudo de acordo com esta ordem. Eu me lembro que nós rezávamos o mês de Maria. Hoje não é um hábito, não é um costume, mas naquela época os católicos rezavam o mês de Maria. Para quem não sabe, rezar o mês de Maria significa que do dia 1º de maio ao dia 31 de maio se rezava o rosário de Nossa Senhora. E eu participava dessas rezas do rosário de Nossa Senhora. Minha mãe era devota de Nossa Senhora. Tanto que eu me chamo Maria. Maria Elizabeth, minha irmã também se chama Maria. E as minhas duas filhas se chamam Maria também. Então, assim, nós temos uma tradição muito forte de Maria na nossa família. Mas quando eu me tornei, quando eu estava insatisfeita com o catolicismo, na verdade eu estava insatisfeita comigo no meu processo. E o catolicismo não respondia a muitas questões internas que eu tinha do ser. Eu comecei a buscar outros caminhos, outras religiões que explicassem. Eu acreditava que nas religiões estava a resposta para tudo. porque as religiões sabiam as respostas do ser. Então, eu caminhei por algumas religiões rapidamente e cheguei ao espiritismo, onde eu permaneci por uns 20 anos, aproximadamente. Quando eu me tornei espírita, eu rejeitei muitas coisas da doutrinas do catolicismo. Então, eu rejeitei todas as imagens, eu rejeitei velas, incensos, tudo isso. Eu fui de um extremo a outro. Eu não acreditava porque eu não sabia o significado daquilo tudo. E um dia, já mais para frente, eu percebi o quanto de preconceito nós temos e criamos com relação às coisas. Eu vi o quanto eu fui radical e literal no abandono de todas essas práticas e até as condenava. entre aspas. E por que que eu trago isso aqui para gente? Para que a gente possa fazer uma reflexão do quanto nós, às vezes, somos inflexíveis, dogmáticos e preconceituosos com relação ao que os outros vivem, aos que os outros escolhem como forma de estar na vida. E foi preciso que, depois de 20 anos de doutrina espírita, eu saísse e fosse buscar outros caminhos. E nesse momento, quando eu fui buscar outros caminhos, eu já não buscava mais nas religiões. Eu já buscava em mim. E quando eu me encontrei, eu não precisei mais rechaçar tudo o que as outras religiões pregavam. Então, eu não precisava mais ser contra imagens, nem contra velas, nem contra incensos, nem contra nada. Porque essa é uma expressão externa, mas que tem validade e validação para outras pessoas. Aquilo não era importante para mim, mas era importante para outras pessoas. E, de alguma forma, estava fazendo parte da vida delas e contribuindo com o seu despertar. Eu não posso, hoje, dizer que tudo o que eu vivi, antes de estar aqui falando com vocês, não foi importante e não foi libertador. Porque foi. Então, assim, foi uma caminhada, foi uma construção que eu fiz e cheguei até aqui. E quando eu cheguei até aqui, eu pude soltar e permitir que os outros fossem e seguissem aquilo que eles quisessem. Sem que eu tivesse nenhum preconceito e nenhum rótulo. Então, a reflexão é onde nós ainda estamos olhando e condenando aquilo que a gente não escolheu para a gente. O quanto nós não estamos nos permitindo apenas ser e deixar que o outro também seja. Esse projeto, trazido por Mãe Maria, é um projeto onde nós vamos ancorar a paz no nosso ser, que é a nossa própria paz. E, em 2021, quando eu estava bem no iniciozinho dos processos de canalização, eu estava muito próxima aos pleadianos. Um dia, numa meditação, eu vi Samanda e Mãe Maria e ali eles estavam me dizendo que eu ia canalizá-los. E eu achei aquilo tão longe, tão distante, tão fora da realidade, que eu quase que rejeitei a ideia. Então, eu tive a ideia de conversar com uma amiga e falar dessa minha percepção. E essa pessoa, ela desqualificou essa minha percepção. E ao desqualificar a minha percepção, eu que já não estava muito segura, eu quase que cumprei esse ponto de vista. E o que eu percebo é que muitos de nós estão soltando fogos aqui. Não sei o que estão comemorando. Essa minha experiência serve para que vocês, todos que estão começando no processo do seu despertar, e que se encontram inseguros, às vezes em dúvida dos seus potenciais, e daquilo que vieram trazer e ancorar aqui no planeta, que ainda não estão se sentindo ancorados com tanta firmeza no seu ser e na sua energia, também se sintam balançados. Amados, eu comecei a canalizar. E muitas foram as canalizações de Mãe Maria. E quando isso aconteceu, eu não tinha como contestar este fato, porque não eram palavras que saíam da minha boca. Era toda uma frequência energética que me envolvia, que me tomava, que me preenchia do mais profundo amor. Então, não se deixem abater. Não se deixem ser levadas pelos preconceitos ou pelas ideias preconcebidas de outras pessoas. Porque nós não estamos aqui para atender expectativa de ninguém. Nós não estamos aqui para viver de acordo com o que o outro acredita. Nós estamos aqui para descobrir a nossa verdade. E a nossa verdade é aquilo que fala ao nosso coração. E então, o caminho de vocês é o caminho de vocês. Se vocês forem para o seu coração, vocês vão identificar este caminho. Eu já estava caminhando na praia e me veio assim o quanto nós ainda temos preconceitos com as nossas próprias coisas, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas ideias e o quanto nós rejeitamos tudo isso em nós e teimamos muitas vezes em não seguir o coração. Eu vou ensinar aqui para vocês como é que você identifica o que é do coração e o que não é do coração. Quando a gente faz uma escolha pelo coração, ela é leve e ela traz felicidade. Se lhe encheu de felicidade genuína, não é a felicidade externa, é a felicidade interna, é do coração. A intuição, quando chega, ela é direta, franca e objetiva, não faz arrudeios. Ela simplesmente chega. A intuição, ela não lhe diz como, quando, nem onde você deve fazer. Ela chega, dá o recado e vai embora. E nós, condicionados pelo cérebro, fazemos o quê? Vamos buscar justificativas para comprovar se aquela intuição vai dar certo ou não. E aí, já foi. Porque o seu cérebro, a sua mente, ela vai lhe dizer que aquilo não vai dar certo. Porque ela vai atrás de todas as referências do passado. E você está abrindo o seu coração agora. E você não tem referências do passado. Você tem referências que vão ser criadas a partir do momento em que você começar a viver o novo na sua vida. Então, eu vou convidar vocês. Gente, eu vi aqui alguns comentários. É isso mesmo, aqui algumas pessoas também com a mesma experiência. Um choque aceitar que veio Jesus, que veio Maria, a linguagem da luz dos seres multidimensionais. Gente, essa é a nossa experiência como humanos. Imagine uma pessoa que vive totalmente fora dessa nossa realidade. E às vezes eu vejo isso, eu vejo as pessoas conversando e eu percebo que é uma realidade completamente diferente da que eu estou vivenciando agora. É um outro mundo, uma outra realidade. Então, se essas pessoas nunca viveram, elas nunca experienciaram isso, como é que ela vai entender o que a gente está dizendo? Como é que ela vai entender que existe um espaço sagrado que é o espaço do coração e que fala muito mais forte, muito mais alto do que o nosso cérebro? Como é que ela vai entender que o nosso coração tem neurônios e que ele faz sinapses? Que ele tem um campo eletromagnético milhares de vezes maior e mais potente do que o do nosso cérebro? A gente querer que o outro entenda isso é um pouquinho demais. A gente consegue entender o lugar do outro. É como se nós já tivéssemos passado por lá e muitas vezes nós já passamos. E podemos entender como o pai que olha para o filho e reconhece que ele um dia foi criança e que ele viveu aquelas mesmas experiências. O aluno da faculdade, que já passou por todas as outras graduações antes de chegar na faculdade, pode entender aquela criança que está aprendendo, está sendo alfabetizada. Mas a criança que está sendo alfabetizada, ela não consegue olhar para o que está na faculdade e entender o que ele está aprendendo. Então, se nós estamos despertando, se nós estamos no caminho, se nós estamos no caminho do nosso coração, nós estamos no caminho da nossa verdade, buscando a nossa sabedoria interna, a gente pode olhar para o outro, para todos os outros e respeitar o que eles estão escolhendo para as suas vidas. Este é um convite nem sempre tão simples de ser seguido, de ser incorporado à nossa vida. Mas eu vou lhes dizer, é um convite muito verdadeiro e é o caminho para a gente dar os nossos próximos passos. Então, gratidão a todos vocês que amam a Mãe Maria, que estão aqui. E eu gostaria de poder ler tudo, mas realmente não dá. Gente, eu vou chamar vocês agora para a gente fazer uma conexão linda e profunda com a Mãe Maria. na certeza de que todos vocês que estão aqui sentem este amor profundo por ela e que são correspondidos. Nós vamos nos encontrar às sextas-feiras, às 18h, para fazer essa conexão, sempre com muito amor no coração. Essas conexões ficaram gravadas aqui, depois eu vou postar lá no YouTube, para que possam ter acesso. Porque o propósito é a gente, cada vez, acessar mais o nosso espaço interno de paz. Então, vamos levar a nossa mão aos nossos corações, uma mão, duas mãos, do jeito que vocês quiserem. fechar um pouco os nossos olhos para que possamos acalmar a nossa mente. Percebam que quando nós fechamos os olhos, a gente fecha as janelas para o externo. A gente não está vendo o que está acontecendo. A gente não está vendo se passa um bichinho, uma mosquinha, um mosquito. A gente não vê o vento que está tremulando a cortina na janela. A gente não vê as luzes fora, que acendem ou se apagam. A gente não vê se alguma pessoa passa à nossa frente. E isso nos leva para o espaço interno, para dentro. E é nesse momento que a gente fecha essas janelas, que a gente as abre para nós. Sinta uma conexão com os seus corpos e, neste momento, apresenta-se a vocês Mãe Maria. Ela encontra-se à sua frente. Veja da forma que for mais sincero para você, porque essa é apenas uma forma que ela toma para se apresentar. Porque, em essência, ela já vive num mundo da não forma. Ela é a mais pura luz. E se ela se mostrasse totalmente exposta, nós não conseguiríamos perceber. Nós seríamos cegados por tanta luz. E, possivelmente, não reconheceríamos a sua energia pela alta frequência que estaria vibrando. Então, apenas se conecte-se com a Mãe Maria, que você pode reconhecer um corpo físico ou mais sutil ou mais sutilizado. Não importa. É essa energia que vai tomando conta de nós. Nos envolvendo, abraçando, cobrindo-nos com o seu manto da mais pura paz, do mais puro amor. Filhos e filhas, no meu coração. Como é grande o amor que devoto a vocês e a todos os seres. Como o meu coração se alegra quando eu recebo de vocês essas emanações que criamos, aprofundamos mais os nossos laços. Eu sei de cada tribulação que passaram e ainda passam. Eu nos abandono. Não vos abandono em momento algum. Vocês podem, a todo momento, chamar que lá estarei. Não importa se vocês me veem ou não. Apenas sintam as emanações que envio, cobrindo-os com o meu manto. Para que possam acalmar os seus corações e, então, encontrar na sabedoria do seu ser o caminho, aquele caminho mais leve a seguir. Sempre venho pedindo a todos a paz, a harmonia dos seus corações e a emanação de vibrações amorosas para todos os seres, para todo o planeta. E, principalmente, para o seu encontro com você mesmo. Pedir para que nos reuníssemos sim, para poder estar aqui e fazê-los perceber o quão próxima estou de vocês. Porque, às vezes, nas atribulações do dia a dia, vocês esquecem, esquecem que não estão sóis. E, nos seus momentos de dúvida e dificuldade, se sentem sóis. Ai, amados, como vos amo, melhor dizendo, como vos amamos, porque não sou só eu, mas tantas outras consciências encontram-se nesta emanação. Para todos vocês, pedimos que repassem este amor para outros, criando uma grande corrente de paz, uma grande corrente de amor. Como foi dito no início, é hora de baixar a guarda. É hora de deixar todos os preconceitos para viver a integração e unidade com a fonte primordial. Somos todos um, no amor e na fonte. Que o nosso amor perpassem os seus corações, encorando a certeza e a beleza de que vocês são luzes. Recebam o meu amor e a minha paz. Da e a minha paz. Da e a minha стоит. Gratidão, meus amores. Gratidão por estarem aqui. Gratidão por serem quem são. Gratidão por participarem deste momento. Gratidão por se abrirem para acessar em vocês o seu próprio amor, a sua própria paz e receber de Mãe Maria. A proposta desse projeto não é uma live, é uma conexão. E estaremos aqui, fazendo esta conexão, às sextas-feiras, às 18 horas. Tenho um beijo no coração de cada um de vocês. Um ótimo final de semana. Lembrando que vocês são muito amados. Que vocês, na verdade, nós nunca estamos sóis. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo vocês de montão, de montão. Vocês não têm noção do quanto o amor cresce quando a gente faz essas conexões. Se acharem válido, passem para outras pessoas, para que elas também possam se conectar e conhecer esse amor profundo. Sem imposição. Passem para aquelas pessoas que têm abertura para receber. Aquelas que ainda não têm. Está tudo bem. Vamos permitir que elas sejam e façam as próprias escolhas. Beijo no coração. Amo vocês.